Papai Noel, olha o Vini. O que é isso aí, Vini? Hã? Aqui é um piano, olha que legal. Olha os bichinhos, ó. Tá meio escuro. E aí, pessoal, o carro do Papai Noel, olha só. Muito legal mesmo. Olha, as pessoas também. Um lavabo. Olha o shopping, galerinha. Isso tá nos levando para o shopping. Esse vídeo é um surpresa. Mais uma parte aí da casa do Papai Noel, com o Vinícius.